A manhã tem Liga Futsal na tela do Sport TV, é o Orlândia de Falcão em ação. Botafogo e Orlândia, 7h15 da noite, ao vivo no canal, campeão. Concentração do ucraniano Igor Hadjivlov e as crianças presentes na Alemanha. Quem sabe o Turo Ginastas, 16h150, a nota do primeiro saldo. A nota final se dá pela média dos dois saltos. O pleito, ele realizou um suca rara duplo carpado. Esse é um salto sensacional. Vamos ver que nota ele vai tirar, observem, ele entra de um quarto de volta na mesa. Puxa o primeiro mortal, puxa o segundo na posição carpada. Com quase nenhum afastamento de perna, chega na direção da linha de aterrissagem e vibra, porque realmente foi um salto muito bom. Uma lenteira flexão de perna. Vamos aguardar a nota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.